Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo continuando a nossa saga de reviews, unboxings e configurações de hard wallets. Vamos fazer agora aqui a configuração da nossa Ledger Nano X. Tá aqui na mão, tá com bateria até. Deixando nos comentários, qual hard wallet você escolheu, qual você tá usando ou você tá esperando algum review específico? Primeiro passo para começar a configurar uma Ledger. Eles sempre recomendam você ir para o site da Ledger. Não é apenas o Ledger.com, é o Ledger.com barra start. Aqui nós vamos fazer o download da Ledger Live, do app. Se você está no Windows, você vai fazer o download de Windows. Mac OS, Mac OS. Linux, Linux. Linux, iOS, iOS, Android, Android. Sem segredo aqui, né? Isso é muito fácil. Vamos então para download de Windows. Então terminou de instalar o aplicativo da Ledger Live, vamos executá-lo pela primeira vez. Quando executamos ele a primeira vez, ele vai aparecer aqui e ele vai pedir. Você quer começar ou você quer continuar sem o dispositivo? Nós vamos começar e nós vamos seguir o passo a passo. Você quer aceitar que eles leiam os dados de marketing? Não é dados, a sua seed phrase, não são seus ativos, não são seu portfólio, não são suas informações pessoais. É para medir o desempenho da live e para fornecer recomendações personalizadas de conteúdo adaptado às suas preferências. Por exemplo, saiu alguma coisa de Bitcoin, você aceitou isso daqui, saiu alguma coisa de Bitcoin, algum aplicativo novo e você só tem Bitcoin na carteira, ele vai indicar para você aquilo. Ah, só tem Ethereum na rede Ethereum, ele vai indicar aquilo para você. Instalar do aplicativo, não quer dizer que você precisa ter o saldo, ele vai falar, pô, Fecoxa tem ali instalado o aplicativo do Bitcoin, pô, mas saiu esse negócio novo do Bitcoin. Indicamos para ele, meio que um adzinho dentro do programa. Eu não aceito, eu recuso, tá? Recuso todos. Qual a ledger que nós vamos começar aqui? O último vídeo que nós fizemos a Nano Plus, nós vamos de Nano X. Nós vamos selecionar, primeira vez usando sua Nano X, você vai selecionar que sim. Caso não, caso você já tenha feito isso, esse processo, é só você conectar sua Nano X. Por exemplo, você formatou seu computador, vou ter que colocar minha seed phrase e tudo de novo aqui dentro? Não, você só vai conectar sua Nano X. Ou você vai restaurar o dispositivo através de uma seed phrase. Acesse suas criptos, noções básicas, ele dá aqui um controle de sua chave privada, fique offline, valide transações e vamos configurar a sua Nano. Vamos lá. Reserve 30 minutos, não tenha pressa. Pegue caneta para escrever e papel. Vamos lá. Este vídeo é com o intuito 100% educativo. Vocês vão ver a minha seed phrase. Mas esta seed phrase é apenas para este vídeo. Ela não tem uso algum para mim. Caso você queira usar ela, fique à vontade. Mas saiba que um monte de gente vai ter acesso. Pegue uma caneta para escrever e fique a sós em um ambiente seguro e tranquilo. Ok, vamos lá. Ligue a sua Ledger Nano. Nós estamos com a nossa Ledger Nano em mãos. Estamos aqui com ela. Não é mesmo? Estamos com ela aqui. Vamos ligá-la. Ela está ligando aqui. Ela está dando start. Aqui, olha. Seja bem-vindo ao Ledger Nano X. Pressione o botão da direita para começar. Eu vou tirar esse plastiquinho aqui para não ficar dando tanto reflexo. Ledger Nano X. Aperte o botão da direita. Faça o download do live no ledger.com.br start. Já fizemos isso. Use os botões para navegar pelos menus. Pressione os dois botões para selecionar. Segure os dois botões a qualquer momento para ir para o painel de controle. Para desligar E+. Então, se você segurar os dois botões. Porque esse daqui, dessa vez, o botão não é em cima, igual é na S+. Está andando no S+. No X, são esses dois botões aqui. Um aqui, outro aqui. Continuar aqui e comece o Art Ledger Live. E vamos fazer um setup de new device. Ok. Então, antes de mais nada, vamos conectar a nossa ledger aqui. Vai ligar lá no computador. Nós aqui, lá no computador, nós temos os seguintes passos, né? Ligue, interage. A gente fez, a gente navegou até o setup new device. E siga as instruções para criar um PIN. Aqui, ó. Código PIN. Seu código PIN é a primeira camada de segurança. Ele protege fisicamente o acesso à chave privada da sua Nano. O PIN deve ter entre quatro e oito dígitos. Eu entendo que eu mesmo devo escolher o meu código e guardá-lo em segredo. Configurar código. Agora, nós vamos escolher o código e configurar o código PIN. Ok? Vamos lá para a ledger. Então, aqui nós vamos selecionar, criar uma carteira nova. Para selecionar, aperte os dois botões ao mesmo tempo. Selecione um PIN de quatro a oito dígitos. Padrão dos vídeos? 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos selecionar os dois botões novamente. Nós vamos aqui. Está vendo? Bem pequenininho. Eu estou tendo que olhar pela tela do BS. 2, 3, 4. E confirma. Agora nós vamos de novo. Confirma. Agora, escreva a frase de recuperação. Ok. Vamos lá. Vamos começar. Vamos selecionar com os dois botões. E você tem 24 palavras para anotar. Agora que nós chegamos aqui na parte da seed phrase, vamos voltar no computador. Aqui, ó. A escolha do PIN, confirmar o código. Confirmamos o código. Proteja seu PIN. Nunca escolha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual escolhi. Começar. Agora nós vamos para a sua frase de recuperação secreta. É uma lista de 24 palavras que respaldam as suas chaves privadas. Sua ledger nano gera uma frase de recuperação secreta única. A ledger não sabe qual é. Eu entendo isso. E frase de recuperação. Pegue sua folha de recuperação, aquela que vem dentro da caixa, e anote as 24 palavras. Eu não vou usar o papel que vem junto da ledger. Eu vou usar o caderninho da OKX aqui para anotar, porque é apenas para o vídeo. Então, aqui na nossa ledger, nós vamos... Seu dispositivo vai gerar 24 palavras. É o único jeito de fazer backup. Escreva. E pressione os dois botões para continuar. Primeira palavra. Tenente. Tenente. Bora anotar aqui, comigo? Vamos lá. Cara, que letra pequena. A tela é grande, mas a letra é pequena, viu? Message... Só uma pausa, rapidinho. Se não fosse o Bluetooth, eu ia preferir, por enquanto, usando ela aqui agora, eu ia preferir a Nano S Plus, porque eu tenho um pouco problema de visão mesmo. Para mim, está sendo difícil ler a tela da Nano X. As duas têm o mesmo tamanho. Eu não sei por que está sendo mais difícil ler aqui. Ou talvez eu esteja com a vista cansada, eu não sei. Volta para o timelapse. Pronto, anotadas 24 palavras da nossa ledger. Pressione para a esquerda para verificar. Se você quiser, você pode voltar todas as palavras para verificar uma a uma. Mas agora nós vamos apertar os dois botões para continuar, porque ele vai pedir para nós verificarmos as nossas palavras. Vamos ver na tela do computador o que ele fala? Qual o próximo passo da frase de recuperação? Confirme a frase de recuperação. Pressione o botão direito para percorrer as palavras até encontrar a palavra número 1. Seria o botão esquerdo, né? Repita para todas as palavras. Próximo passo. Ok. Estamos num passo aqui interessante. Vamos voltar aqui. Vamos apertar os dois botões para confirmar. E agora nós vamos confirmar a nossa Recovery Phrase. Como isso? Palavra por palavra nós vamos ter que falar aqui. Por exemplo, a minha palavra, a primeira palavra é Tenant. Ele dá uma série de palavras aqui. São quatro palavras? Uma, duas, três, quatro palavras. Para escolhermos qual está certa aqui. Ele está fazendo tipo uma verificação dupla. Agora é nossa vez de colocar a palavra na tela. Então vamos lá. Primeiro é Tenant, minha. Então é essa aqui. Vou selecionar com os dois botões. Preparados para o Termelapse? Vamos embora. E chegamos à nossa última palavra, que é a Noteable. confirmou. Ele vai falar aqui, ó. Sua frase de recuperação está configurada. Mantenha em lugar seguro. E eu, se fosse vocês, guardava isso aqui como se fosse, nossa senhora, a última paçoca do universo. Bora voltar para o aplicativo. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Se for roubado, perdido ou esquecido, todos os seus assets imediatamente estarão perdidos. Nunca compartilhe com ninguém. A Ledger nunca vai perguntar. Nem eu nunca vou perguntar, nem ninguém. Pressione os dois botões para continuar. Processando. Agora nós vamos lá no nosso Ledger Live. Nós vamos começar aqui. Essas frases só devem ser inseridas no carteira de hardware. Jamais em computadores ou smartphones. Nunca compartilhe suas frases de 24 palavras com ninguém. Nem mesmo com a Ledger. Ok. Está feito. Nunca insira em computador. Nunca compartilhe. Único caso que você vai inserir no computador. Você perdeu a sua Ledger. Você quebrou. Ela quebrou. Aconteceu alguma coisa. Você vai inserir ela numa wallet. Porque daí, saiu daqui. Você colocou num browser. Ela já não é uma cold wallet. Ela já é uma wallet. Uma wallet ligada à internet. Beleza? Então, você perdeu a sua Ledger. Ela quebrou. Aí você pode colocar numa MetaMask, numa carteira da UKX, na REB, para recuperar os seus assets. E, se não for esse caso, esquece. Nunca faça isso. Vamos aqui começar. Agora é para valer. Vamos às perguntas. Como usuário Ledger? Meus criptoativos estão armazenados na minha Ledger Nano ou na blockchain? Na blockchain. Se alguém obtiver acesso à minha frase de recuperação secreta, não tem problema? Desde que eu ainda saiba qual é? Não. Então, meus ativos ficam vulneráveis e essa pessoa pode ter acesso a eles. E ela vai ter acesso. Quando conecto minha Ledger Nano ao aplicativo Ledger Live, minha chave privada ainda está offline ou se conecta brevemente à internet? Lembra que eu falei no vídeo anterior do Ledger Recover? Lá atrás, em 2023, meados de 2023, existia uma briga que as pessoas achavam que, na verdade, foi uma fake news, falando que a Ledger tinha acesso às nossas palavras, comprometendo, assim, a nossa privacidade e comprometendo a segurança da nossa hard wallet e da nossa carteira. Mentira, ela não tem acesso a essas informações, tá bom? Ela vai distribuir as palavras para três provedores diferentes. Depois eu explico um pouco mais, me aprofundo um pouco mais nesse Ledger Recover, tá? Mas não tem problema nenhum. Eu não gosto, eu tenho aqui várias maneiras de guardar. Eu acho que para uma pessoa que está começando e tem medo de perder, pode ser válido. Mas eu não recomendo também. Beleza? Nada contra, tá, Ledger? Então, ela está ainda offline. Ela nunca se conecta à internet. Só a sua se conectar à internet. Finalizado. Você já é um profissional. Muito obrigado. Estou estudando para isso. Agora, verificação de autenticidade. Verificar a minha Nano. Agora, ela vai fazer, ela vai fazer uma leitura na minha Ledger para ver se ela está comprometida ou não, se ela é verdadeira ou não, se existe alguma coisa que ela consiga detectar. E ela pede para, o aplicativo pede para confirmarmos que nós estamos fazendo essa conexão com o computador. Vamos aqui para a câmera que está mostrando ela. Nós vamos apertar os dois botões para confirmar, né? E dar acesso ao Ledger Manager. Confirmando. Nós vemos aqui que está tudo certo. Sua Ledger Nano é autêntica e está pronta para ser usada como com o Ledger Live. Conectado. Aqui nós temos o que eu acabei de falar do Ledger Recover. Se você quiser, você pode entrar com a sua conta, você pode iniciar o período teste, você pode explorar, você pode comprar diretamente no site. Se for comprar no site bit.ly barra ledger fecoxa, que tem desconto lá, usando o link. Beleza? Aqui nós não queremos usar o Ledger Recover agora. Então nós vamos cancelar. E nós vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Primeira vez que nós conectamos a nossa Ledger, toda vez temos que atualizar a firmware. Vamos fazer a atualização. Inicia a atualização dela. Está fazendo a transferência. E aqui na tela está mostrando e na tela do computador está mostrando, na tela da Ledger está mostrando. O que você vê é exatamente o que você assina. É o lema deles. Aqui estamos saindo da versão 2.0.1 para 2.2.1. O que está mostrando na tela? 2.2.1. Você vai passar para o lado e confirmar. Se estivesse errado a versão, você iria para a direita e cancelar. Mas como está certo, nós vamos confirmar. Está processando. Ela entra em Bootloader Mode. Faz a atualização. Lá no computador está mostrando o mesmo processo que está mostrando aqui. E a hora que terminar, nós vamos colocar a nossa senha, porque ela está reiniciando. Vamos colocar a nossa senha? Qual que é a senha? 1, 2, 3, 4, 1. Eu navego. E seleciono com os dois dedos. Com os dois botões, na verdade. 3, 4. Terminou? Vai aqui no sinalzinho de confirmar. E aperta os dois botões. Caso você tenha colocado mais dígitos, você continua selecionando. Ai, coxa, coloquei errado. Você vem aqui. No apagar. Apaga. E a senha é 1, 2, 3, 4. Confirmado. Pronto. Ela está conectada ao sistema. O sistema operacional da sua ledger está atualizado. Finalizar. Agora, nós vamos novamente dar acesso do aplicativo Ledger Live à nossa hard wallet. Como nós fazemos isso? Vai aqui, vai dar acesso de segurança à ledger. Você vai para o lado ou não. Aceita ou não? Nós vamos aceitar. Nós estamos em um ambiente seguro. Estou no meu computador, na minha casa. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Tem mais uma atualização de firmware. Vamos fazer a mesma... Mais uma atualização. Mesmo procedimento. O que você vê é exatamente o que você assina. Então, você está assinando aqui. Transferência. Transferência. Legal, né? Isso é muito legal. Vamos completar a transferência. Vamos fazer a atualização. Tem que fazer a atualização quando ele liga assim. Primeira vez é padrãozaço essas atualizações. Nós estamos transferindo aqui. Nós estamos saindo da versão 2.2.1 para 2.2.4. Que está na tela da nossa ledger. 2.2.4. Vamos confirmar. Confirmado o processo. Está processando. Lá na tela do computador. Já vai aparecer instruções para colocarmos a senha. Lá já está mostrando instrução para colocar a senha. E agora nós já vamos colocar a senha. 1. 2. 3. 4. Confirma. Show. Nós estamos conectados. Vamos ver se tem mais alguma atualização. Ah, é verdade. Desculpa. Agora nós vamos confirmar novamente a conexão. Só apertar os dois botões. Apertou os dois botões. A gente já fez esse processo anteriormente. Pronto. Nossa carteira está... Nossa ledger está pronta e atualizada. Nossa ledger está pronta e atualizada. Agora, nesse vídeo eu não vou me aprofundar tanto no ledger live. Mas, apenas para conhecimento, nós vamos adicionar a carteira ethereum. Para adicionar uma carteira ethereum, nós precisamos instalar um aplicativo dentro da ledger. Imagina que a ledger tem o próprio sistema operacional. E nós temos que instalar esses aplicativos. Lembra lá quando eu fiz o unboxing, o review, que eu falo que você pode operar até 100 aplicativos ao mesmo tempo? São esses aplicativos que a gente estava falando. Bitcoin, ethereum, solana, xrp, dodcoin, tron, tom, cardano, avalanche, bitcoin cash, polkadot. Tem muita coisa aqui para você pesquisar, navegar. Quick swap, se você quer usar o quick swap diretamente da sua ledger. Casper para os mineradores. Lens, a rede Lens. Usamos bastante esse ano. Anint, a mesma coisa. Muito legal. Vamos depois nos aprofundar a esses aplicativos. Agora é o momento básico, do básico, do básico. Apenas para você que está começando nesse meio. Vamos deixar algo complicado mais para frente. Tudo bem? Vamos seguir assim. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo. Acabando o mês, acho que até começo de dezembro nós já teremos todos os vídeos de hard wallets possíveis e imagináveis no canal. Caso fique faltando alguma coisa, resolução de problemas, algo que você tenha dúvida, não hesite em perguntar nos comentários. Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas eu vou responder cada um dos seus problemas, soluções, que eu conseguir ajudar, eu vou ajudar. Tudo bem? Caso seja algo que possa ajudar os outros, é melhor você perguntar nos comentários porque pode ajudar o seu colega. E eu posso fazer um vídeo sobre isso. Igual tem vídeo meu da Trezor de 2021, de como trocar o driver da Trezor que funciona até hoje. Agora nós vamos instalar, pelo menos, o Ethereum aqui. Para quê? Para podermos mostrar a instalação básica da rede Ethereum, porque você vai ter que fazer o Ethereum, pelo menos a instalação, para você ter uma carteira EVM. Então, o que fazemos? Clica no install. Nós vamos instalar o Ethereum. Instalando o aplicativo Ethereum, ele está fazendo aqui o loading na nossa hard wallet. Lá no computador ele está fazendo a instalação e aqui ele já instalou. Está vendo? Olha lá. Nós temos o aplicativo Ethereum. Nós temos aqui instalar aplicativos, nós temos o control center, que nós podemos ver aqui algumas opções. Então, nós temos o Ethereum aqui. Com o aplicativo do Ethereum instalado, nós lá no computador, agora vamos criar a wallet. Então, aqui, Ethereum está instalado, compatíveis com o Ledger, compatíveis com o Ledger Live. Agora nós vamos adicionar conta. Quando clicamos em adicionar conta, é a hora que ele vai criar os nossos endereços. Primeira coisa, nós vamos abrir o aplicativo. Está vendo aqui? Open App. Lá na nossa Ledger mostrou. Open App. Você quer abrir o aplicativo? Vamos para a direita. Para cancelar. Para mostrar as informações. No display informações aqui, ele vai mostrar a versão do aplicativo, identidade do aplicativo, caso você tenha alguma dúvida. Você pode confirmar ali tudo no Ledger Live. No próximo vídeo eu mostro. Mas aqui nós vamos abrir o aplicativo Ethereum, clicando com os dois botões. O aplicativo está pronto. E nós vamos agora fazer a sincronização. Ele está sincronizando aí a nossa conta ao... O Ledger Live está criando a conta na nossa Hard Wallet. Nossa, que confuso isso. Adicionar conta. ETH vídeo. Opa. ETH. ETH vídeo. Pronto. Adicionar conta. Conta adicionada com sucesso. Pronto. Agora nós temos habilitados aqui. Enviar, receber, trocar. Nós temos todo o Ledger Live aberto para nós. O que nós vamos fazer agora? Aqui, a nossa primeira Wallet que nós temos na nossa Ledger, no nosso dispositivo, vai ser a mesma Wallet que nós vamos conectar ali à carteira da UKX. No mobile e no browser. Lembra de uma coisa. Se você conectar, a partir de agora, já está feita a conexão. Você já tem uma Cold Wallet, Hard Wallet perfeita. A partir de agora, cada conexão que eu fizer, de browser e de celular, vai perder um pouco da segurança. E pode ser muita perda de segurança. Avalie se é necessário fazer isso. Não é porque faz que você precisa ter. Você pode usar apenas o Ledger Live. Agora que nós temos nossa Hard Wallet configurada com uma carteira pronta, nós vamos no nosso celular e nós vamos baixar o Ledger Live. Ledger Live. Nós vamos baixar o nosso Ledger Live lá na Store do nosso celular. Eu estou na App Store, estou aqui no meu iPhone. Vou aqui em Ledger Live. Vou obter o aplicativo. Vai fazer a instalação, download. Eu vou desconectar do meu computador a Ledger. A partir do momento que eu desconecto forçado assim, você viu que ele já pede o PIN? Para continuar qualquer coisa aqui, ele vai pedir o PIN. Então, já vamos colocar o PIN. Aplicativo Red. Nós vamos sair do aplicativo da Ethereum que nós estávamos dentro. Agora, terminou de baixar aqui no meu celular o Ledger Live. Muito bem. Vamos clicar em abrir. E aqui nós vamos começar. Aqui nós temos a mesma opção lá do computador. de aceitar ou recusar qualquer tipo de edge direcionado para nós, pessoinhas. Então, eu vou recusar tudo. E aqui nós vamos configurar a sua Ledger. Selecione a sua opção. Se a sua Ledger é nova. Nossa Ledger não é nova. Nós já temos nossa Ledger configurada. Então, nós vamos aqui em acessar sua carteira. Conectar a sua Ledger ou sincronizar com o desktop. Nós vamos conectar sua Ledger. Emparelhar a Nano. Vamos emparelhar a Nano. Vamos emparelhar a Nano. Nós vamos permitir o acesso ao Bluetooth. Vamos adicionar no dispositivo. E ele já está mostrando aqui. NanoXB773. Vamos clicar em adicionar. Nós vamos emparelhar. Ali, ele apareceu o código 106494. É o mesmo código que está aqui. 106494. É. Então, nós vamos emparelhar. Vamos confirmar. Sim, aqui nós precisamos confirmar. Vamos clicar com os dois botões. Confirmado. Ele está emparelhando. E emparelhou com sucesso. Olha lá. Ele mostra mais uma vez o edge do Ledger recover. Nós não queremos. Então, nós vamos apertar o X aqui em cima. Apertou o X. Nossa carteira está aqui. Nós podemos agora clicar na carteira. E nós podemos. Eu não vou ativar a notificação. Mas nós podemos agora. Comprar. Receber. Quero receber. Quero receber. Etéreo. Quero receber. Etéreo. Na rede. Arbitrum. Ele vai carregar. Lá. Na nossa. Na nossa. Hard Wallet. Nós vamos clicar aqui. Nós vamos abrir. O aplicativo. Da Etéreo. Está vendo? Clica com os dois botões. O aplicativo está pronto. E verificando se você já tem uma conta árbitrum na blockchain. Nenhuma conta encontrada. Criando uma wallet. E pronto. Vamos verificar o nosso endereço. Vamos clicar aqui em verificar o endereço. E agora ele vai mostrar o endereço aqui na tela do meu celular. E ele vai aparecer aqui para verificarmos na Hard Wallet. Clica com o botão direito. E nós vamos confirmar se o endereço está correto. Se é o mesmo endereço mostrado nas duas telas. 0XD 4589F4 06C0 C8 F6F4D 48878 44AAB 904 ECA 963402 Está certo esse endereço? Está certo. Vamos confirmar aqui. Aqui, ó. Vamos confirmar ele. Depois de verificado, vamos aprovar com os dois botões. E nós temos aqui o nosso endereço para receber. Etéreo na Arbitrum. Etéreo na rede Etéreo. Etéreo nas outras redes também. Este endereço final 3402. É o mesmo endereço da carteira que está no computador. E é o mesmo endereço que vai aparecer na nossa... Eu vou tirar um print aqui. É o mesmo endereço que vai aparecer na nossa Wallet do browser e na nossa Wallet do aplicativo da UQX. Lembrando, a partir de agora nós vamos... Nós não estamos na internet com a nossa Hard Wallet ainda. Nós vamos entrar na internet agora. Tá bom? Vamos para o computador. Primeiro vamos no celular. Já estamos no celular aqui. Já estamos no celular. Vamos na UQX. Vamos aqui no nosso aplicativo da UQX. Nós vamos aqui em conectar carteira e adicionar carteira. É a opção que está aqui embaixo. O brilho não está ajudando, não está favorecendo muito. Eu poderia estar transmitindo minha tela para vocês, mas assim fica mais hardcore. Fica mais legal. Agora nós vamos em carteira em hardware. E nós vamos selecionar a Ledger aqui embaixo. Tudo bem? Nós vamos via Bluetooth. Avança. 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 Conectar agora. Procurando. Ele já achou aqui, ó. Nano XB773. Conectando. A partir de agora nós estaremos online. Conectado. Selecionar a rede. Nós vamos selecionar a rede Ethereum. E ele vai mostrar uma lista enorme de endereços aqui para a gente. Não. Apareceu quatro. E olha lá. 3402. Aquele endereço que eu tinha falado para vocês. Toda a conexão que fizermos. A carteira 1 vai ser a carteira 1. Tanto code quanto hard conectado a uma wallet browser ou aplicativo. Tudo bem? Sempre vai ser respectivo isso. Então nós temos aqui, ó. Ethereum. Nós não temos saldo, né? Então nós vamos explorar agora mesmo. A web 3. Endereço conectado. Nós temos aqui, ó. Ledger Nano X01. Conta 1. Nosso saldo é 0. Nós podemos usar as DAPs. Nós podemos fazer conexões. Nós podemos fazer tudo de uma carteira tradicional. Lembrando, você acabou de perder uma segurança desta CD Phrase. Show? O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o mesmo procedimento, só que lá no computador agora. Vamos conectar a nossa hard wallet aqui. Nós vamos colocar a nossa senha. Ele pediu a senha na hora. Conectou. Senha. Super seguro. Confirmado. Nós já estamos lá no computador. Agora nós vamos para o browser. E vamos conectar a uma hard wallet. Aqui nós vamos adicionar carteira e conectar carteira de hardware. Selecionando a Ledger. Selecionou Ledger. Qual carteira nós queremos? Redes EVM. Se eu quisesse redes compatíveis com Solana, se eu tivesse instalado o aplicativo da Solana, da Bitcoin, da Tron, estaria aqui as opções. Mas eu quero redes EVM. Vamos conectar. E aqui mostra. Nano X. Viu? Está aqui. Nano X. Conectar. Ele vai mostrar a lista de alguns endereços. Lembra? Final da nossa carteira era 3402. Nós vamos conectar. E pronto. Está conectado. Assim como está conectado ao aplicativo. Mais uma vez. A partir de agora nós estamos conectados à internet. Esta não quer dizer que você perdeu todo o intuito da sua hard wallet. Não é isso. Mas com um cookie a pessoa poderia aí tentar invadir a sua hard wallet. Por mais que tenha todos os certificados, é o EAL5+, mas mesmo assim existe a possibilidade. Quer manter 100% de segurança? Quer ter uma hard wallet para acessar as suas wallets assim? Tenha uma sim e uma reserva para você deixar apenas os seus ativos mais caros. Eu tenho uma carteira que não interage com nada. Eu tenho uma carteira que é para as minhas aventuras online. E outra coisa que eu dou de sugestão para vocês. Nós comprometemos um endereço aqui agora. Um endereço está comprometido. Não está comprometido. Mas vamos dizer que nós perdemos a camada principal de segurança aqui. Supondo que esta carteira esteja comprometida. Nós conectamos um endereço. Nós podemos criar vários endereços. Nós podemos criar mais de um endereço aqui. Nós podemos criar várias carteiras aqui. Certo? Mas isso vai ficar para um vídeo um pouco mais avançado que nós vamos falar mais sobre o Ledger Live. Quer manter a maior segurança possível, mesmo conectando no computador e no celular assim, pelo browser? Deixa separadas as wallets. Ah, vou transferir dólar, o SDT na Arbitrum. Faz uma carteira para ele. Vou transferir o SDC para a rede Polygon. Faz uma outra wallet. Vai criando várias wallets. Assim você mantém uma camada de segurança a mais. Ou quer deixar tudo off. Só não conectar com browser nenhum. Envia para Ledger. Depois envia de volta para o browser. Usa outra carteira. Show? bit.ly barra Ledger FECOXA. Você vai para a loja. Você pode comprar aqui no site da Ledger direto lá da França. Mandar para cá. Tem as séries exclusivas. Tem pacotes. E você pode pedir para enviar já com impostos pagos. É mais caro, mas está vindo lá da Ledger. Você pode comprar de fornecedores credenciados aqui no Brasil também. Só não vai comprar de fornecedores que você não conhece. Vídeo gigantesco. Falado muita coisa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida sua. Não esqueça de curtir e comentar. Até a próxima. Valeu! Valeu!